. Boas, pessoal! Sou o Jimmy! Estou aqui para gravar o segundo vídeo do TLC. Desta vez estou a jogar na televisão, 62 polegadas, está escuro à minha volta e já estou bastante mais avançado do que estava no último vídeo. Já matei o doutor, ele corta-vos os dedos inclusive, mas já o atraquei no elevador que graças a Deus agora tenho de me encontrar com o padre. Num ambiente escuro e a jogar numa televisão com este tamanho, creio que o jogo vai ser emocionante. E pronto malta, agora temos de encontrar o padre, temos de nos encontrar com ele. Vamos seguir o caminho então. Estou aqui em esconderijo, se calhar é porque vai ser útil. Pelo sim, pelo não, vamos esconder-nos. Não, não deve ter ninguém. Não é? Passas a parkour? Não. Uh oh! What's up? Eu vou só fugir para ali e tal. Estou cá em cima, já não me apanhas, acho eu. Mas só lá acho... Cade me chique. E ai vou sair... E agora? E agora? Vou ficar sem bateria na cama. Não dá muito jeito, só já tenho uma. Então, e agora? Salto para o bem. Boa. Minha machadinha. Minha machadinha. Sabe? Estou assim meio perdido. Meio não, não diria. Talvez completamente perdido. Fogo. Fogo. Que maluco. Fogo. 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 Assustei-me bem agora. Anda. Passa para ir para dentro. Acho que eu não mei atrás nem para aqui. Ah. Ah. Busca o padre. No coiso feminino. Será provavelmente aqui. Mas como? Provavelmente. Um chafariz cheio de sangue. Gosto tanto. Daqui vim eu. Portanto. Isto está fechado. Um chafo. Ok, malta. Encontrei-me uma bateria e... Depois de encontrar esta bateria por coincidência esta porta estava aberta. Ok. Nada a dizer. Vamos dar aqui uma voltinha. Ah, que giro. Também quero. Vamos brincar na água. Ah, banhinho. Olha um girinho. Que giro. Se calhar não espero manter demora. Confidencial? É? Não. É isto. Não posso pegar na câmara? Eu vendi a nuéba e eu assim. Custo justo para o pete. Vamos fazer parkour então? Oi? Não vejo nada. Santinho, obrigado. Oi? Cá estamos. Estamos cá dentro. E agora encontrar o padre dentro disto. Fechado. Tem de ser, não é? Sempre fechado. Olha uma luz portanto é para ali que eu tenho que vir. Não percebi. Até o começo você tem de entender. Mas não ainda. Mesmo Abraham teve pôr as luzes para o pão. Não percebi. Esta é a forma! A revelação está à frente! Vamos a parkour! Bem, estando cá dentro, tendo um objectivo, preparem-se para ouvir barulhos como este! Que giro, não é? Vamos só fugir por aqui e tal! Esqueci a bateria na camera! A porta está fechada! Está, está trancada ali com os troncos! WTF! A bateria! Esquecadas para esquerda! Ouvir barulho! Ouvir barulho e encontrar um cacife neste jogo vão ser duas coisas que se vão completar bastante bem! São duas coisas que se completam bastante bem aliás! Já estou numa fase do jogo em que não posso dizer vão ser, mas sim que são! Por acaso acho que não vai acontecer nada! Senão acho que já teria aparecido aqui uma bateria! Sim, porque normalmente nos quadros escolares o tipo de coisas que há são baterias! Outra bateria! Ouvir barulho! Sempre é bom! Só neste bocadinho já estamos umas quantas! Escadas aqui! Mas não há escadas ali! Mas não há escadas ali! Ok, parece-me mesmo! Deja-me agora! Vou carregar a bateria agora! Claro que o minhete está fechado, mas eu não faço a mínima onde está a chave porque eu não a vi. Nada. E nada aqui também. Nada. Se fosse como o Silent Hill, vocês clicavam aqui e trocavam aqui e tal. Mas como não é? Voltamos para trás e vemos onde é que está aquela porcaria. Olá! Então Zé, tudo fixe? Eu vou outro por ali. Está bem? Até já. Até já. Comprimentos para a tua mãe. Vamos só pôr dentro de um cacife. Vamos esconderijo. Toda a gente faz isso. Quem nunca fez, que... Skull. Oh Zé, Zé. Você não vem para aqui não, cara. Não vem. Não vem. Não vem. Vem embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Oh, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Ah, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Para de puxar a cabeça. Olá. Que olho tão bonito. Olá. Adeus. Olá. Adeus. Vais ficar aí. Para sempre. Tipo, à espera que eu saia. É. 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 Mas eu não sei. Eu tenho medo. Eu não sei. 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 Vou desligar a câmera para não estar a gastar a bateria. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Então... Oh... Não faz nada... Oh... Como é, meu irmão? Pronto, vamos embora... Não vais comer o cupen, não? Pronto, melhor... Anda, vamos todos! Amor... Ok... Sem bateria, de novo... Encontrará-me muitas baterias, mas... Ficaram logo vazias, não me dá jeito nenhum... Confidencial... Hã? Ah, nem fizemos para a linha você acha? A loja... Não fizemos para a linha você acha? Ah, mas não fizemos para a linha você acha? Vem comigo! Anda comigo ver se demos as chaves Há alguns por aí Sem levantar voa Ou etc. É isto Se você está marcando voa, não pegue, 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 não pegue. Será que a chave estará por aqui? Nós vamos para este lado? Ou seja, eu não vim para este lado, não é? Probabilmente alguém do vídeo que está aqui a ver o vídeo agora já saberia que é para ir para este lado porque já vi um outro sítio. Anda Zé, vamos, não é por aqui Acho que deve estar ali ao lado, anda Vamos, vamos todos Aquele lado não há maneira de passar para lá Zé Se eu podia clicar aqui podia vir as chaves para baixo Zé Zé Anda 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 comigo Por aqui Sempre a fazer amigos aqui a Gibi Até com zombis Ou como dizem os brasileiros, zombis Os zombis Não zombis Ai Não zombas que eu não gosto Olha, está fechado Anda cá abrir Tenho certeza que tu sabes as chaves Sabes as chaves, não sabes, anda abrir Anda Anda Anda, Michael Jackson Fogo 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 Como o outro Mas não foi Malta Fica por aqui este vídeo Não quero prolongar mais porque não tenho assim grande assunto Assim que eu descobrir como é que eu me posso pirar daqui eu Eu... Eu trato de filmar isso e... E de vos mostrar Fiquem bem malta se estiveram com o Gibi E... Subscrevam o canal se gostaram e deixem gosto, comentem, façam o que quiserem Sejam felizes Até logo malta